Vamos seguindo aqui da Mercedes GLE 2023 Esse carro aqui é zero Olha aí que legal o painel dela Tem oito quilômetros rodados E eu queria mostrar a vocês aqui, olha aí a câmera 360 Vamos dar uma rézinha nela Olha aí, olha Olha aí, dá para ver aqui, olha Tem um carro aqui ao lado É o mesmo aí que você vê aqui Tem um carro aqui Tem um carro aqui Tem um carro aqui O poder é essa, é a música.